Um veículo pesado de transporte de combustível embateu na manhã desta quarta-feira no separador da Avenida 21 de Janeiro, em Luanda, causando constrangimentos ao trânsito automóvel. O embate resultou na destruição do separador e outros danos materiais ainda não quantificados, constatou a Angope no local. Apesar do aparato, não houve vítimas mortais. Até às 11h, o caminhão permanecia atravessado na via. A Avenida 21 de Janeiro é uma das mais movimentadas de Luanda.